Você, associado da Brava, deve ter visto em outros canais de comunicação essa notícia que está aqui embaixo. Isso mesmo, está previsto para o dia 25 de outubro o início do julgamento da tese das contribuições ao Sistema S, que tem um impacto bastante relevante para as empresas que têm folha de salários superior a R$ 30 mil. Para que você tenha uma ideia da economia potencial desse processo, se a tese for julgada positivamente os contribuintes, claro, uma empresa com folha de R$ 100 mil deve economizar aproximadamente R$ 50 mil por ano em impostos, sem contar a recuperação do que foi pago a maior nos últimos cinco anos atualizado pela Selic. Bom, né? Pois é, você também deve ter ouvido que se não entrar com essa ação até o dia 25 desse mês, você perderia o direito à recuperação dos impostos pagos no passado. Eu estou aqui para te tranquilizar. A Brava já fez isso por você, por intermédio do Departamento Jurídico. Portanto, fique tranquilo que o seu direito está resguardado. Aliás, muitas outras ações coletivas tributárias estão tramitando, buscando resguardar os direitos dos associados. Portanto, se você tem alguma dúvida sobre esse tema ou sobre outras ações em trâmite, nós estamos à sua disposição. Um abraço!